KK, qual é o teu palpite para a decisão, para o Fluminense? Eu sei que o Milton já fez um placar exagerado, é um palpite de 6x0, é muito. Seu tricolor, estou torcendo, trouxe camisa, bandeira para o autódromo, não vou poder ver o jogo. 3x1, 3x1 está bom demais, vai relaxar no final, vai tomar um gol, 3x1 está bom.